Música de introdução Fala rapazes da beleza Ouvir aqui e ser bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pixelmonzinho.0.1 E bom galerinha, no último episódio eu falei pra vocês que eu achei um mod que eu consigo me transformar em Pokémon né Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu, como assim, como assim, já, mano, mano, eu não tô entendendo mais nada nessa vida Eu não tô entendendo mais nada nessa vida, vocês já viram o chat né, vocês já viram o chat Então mano, já deixa o like aí, eu já vou mandar os salves lá galerinha Mas meu, já arrebenta o botonista pra gente pegar esse cara, vai, cadê ele agora? Cadê, 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 cadê? É no rio, mano, é no rio Deve ser por aqui que ele tá, mano De noite deve ser provavelmente o Ux, mano Cadê? Ah, mano, será que eu vou achar ele? Cadê, 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 cadê? Ah, mano, não é possível que a gente vai começar o vídeo já capturando um lendário Não, 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 não Não, calma, 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 calma Cadê esse cara agora, velho? Ai, cadê esse cara? Não é possível, não, 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 não Calma, 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 eu tava bem aqui, ó Eu tava bem aqui Será que ele spawnou aqui na minha casa, mano? Não é possível não, mano Será que tem mais rio pra lá, mano? Deixa eu ver aqui por cima Não, se ele spawnou foi aqui, mano Se ele spawnou foi aqui em algum lugar Pode ser aqui Pior que, mano, é muito rio que tem aqui, né, mano A gente não... Nossa senhora, calma Deixa eu ver aqui Aqui não tá Vamos ver nesse daqui Mano, não é possível que a gente não vai encontrar esse cara, mano Tá, se ele spawnou, ele deve estar no meio do rio Meio, no meio, no meio Deixa eu ver aqui por cima Mano, cadê esse cara, velho? Cadê esse cara? Não, não é possível que a NG vai começar pegando um bagulho, mano Nossa, tio Calma, a gente não vai achar, mano Não vai achar, não vai encontrar Não vai encontrar Nossa, eu tô muito triste Muito triste Muito triste Será que eu não vou encontrar ele? Ah, mano, eu não queria mesmo, Ox Eu não queria mesmo Eu não queria mesmo Ah, mano, não vale pra encontrar, eu acho Vai ser muito difícil de encontrar assim, velho É muito rio aqui, meu Deus do céu Ah, não vai encontrar Não vai encontrar Ai, meu Deus do céu Tá, beleza Não queria ele mesmo Não queria ele mesmo Não queria ele sim, mano Ah, mano Tá, tudo bem Tudo bem, tudo bem Ah, pelo menos a gente vai capturar um outro hoje Beleza Bom, né Não consegui me encontrar Já andei tudo que tinha que andar Não encontramos Vamos Tá, deixa essa coisa pra lá Bom, vamos ali então, mano Mandar os salvos aqui de hoje, galerinha Cadê minha casinha? Aqui, aqui, aqui Será que ele não tá aqui? Mano, não é possível, mano Ai, que susto Não é possível Mas beleza Bom, deixa eu abrir aqui Sai daí, Lattes Sai daí Tá, beleza Bom, deixa eu pegar aqui os novezinhos de hoje, galerinha Bom, já peguei aqui os novos, galera É o Gastomba Ou o Góis Ou o Góis Beleza E o próximo é o Renato Muniz Então, mano Obrigado aí por apoiarem o canal, galerinha Que se vai aparecer aqui, mano É só deixarem o like no canal, no vídeo aí E é nóis Morou? Eu tô de Ash, eu não tô de Wolf Oh, meu Deus do céu Tá O que que vamos fazer no episódio de hoje, galera? Bom, no episódio passado a gente capturou esse bonitinho Esse bonitinho aqui do Mil, mano Com uma Pokébola, galera Uma Ultra Ball e a gente conseguiu capturar ele Pra quem não viu, mano Vai no canal e confere, mano Foi uma Ultra Ball Eu fiquei, mano Eu gritei Eu acordei o Luiz E foi várias coisas Mas, bom O que eu quero transformar esse cara? Eu quero transformar ele no Mewtwo, mano Mas eu tô com medo, velho Um medo de colocar esse cara na máquina de clone Chegar lá, mano E não conseguir pegar ele com Ultra Ball Ou com Dusky Ball, mano Vocês não estão ligados Vocês não estão ligados O medo que eu tô Mas eu vou tentar Eu vou tentar Ai, meu Deus do céu Tá Tá Eu tenho que fazer, então, um bloco de 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 Iron Bloco de Dima Aqui eu peguei uns diamantinhos E roubei seu, tá? Você não vai ligar? Por quê? Ah, mano Eu mal roubei o diamante do Luiz Ele nem ligou, mano Tá Aqui Beleza E faltou umzinho, mas beleza Suavão Tá E agora De ouro Aqui, aqui, aqui Beleza Bom O que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar um de cada, mano Porque eu acho que a probabilidade é um pouco maior Eu nunca sei esse negócio aí do Mewtwo, tá ligado? De clonar o Mewtwo Mewtwo Do Mewtwo Quanto que é a probabilidade de vir o Mewtwo ou vir o Ditto Porque, pra quem não sabe Se a gente Meu, por que que esse Mr. Mime Ele tá bugado de ladinho? Olha lá Ele tá de lava Ele tava de ladinho, mano Mas, bom Ó Aqui na máquina de clon Ai, eu já inseri Eu já inseri Ai, meu Deus do céu Ó Tá vendo aqui, ó A gente tem que colocar um bloco de Dima Um bloco de ouro E um bloco de Iron Bom Ele pode transformar num Mewtwo Ou num Ditto, né? Então, velho Vamos torcer pra que venha o Mewtwo Vamos lá, então Vamos colocar aqui Um de cada, vai E vamos torcer pra ele vir Vai, vai, vai Não vem Ditto Por favor Por favor, não vem Ditto, não Olha que coisa feia que ele fica escaneando Olha o rabo dele como fica Ai Ai, como que Ai, que que vai vir? Ai, meu Deus do céu Vem Mewtwo Vem Mewtwo Vem Mewtwo Vem Mewtwo Vem Mewtwo Vem, 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 vem Ué? Ah, veio Ditto Ai, meu Deus do céu Viu? Miríssima uma assombração dessa na minha vida Vai, sai daí logo, Ditto Eu só vou Eu vou até pegar esse Ditto, mano Porque Ditto é um Pokémon que, mano Você não se vê todo dia, tá ligado? Vamos pegar umzinho Porque eu vou deixar ele guardado Vai, vai Eu vou deixar ele guardadinho Vai, entra nessa ultra bolô O cara O cara ainda transforma Ah, me merece um cara desse Vai, Dragonite Vai O Ditto, galera Pra quem não sabe É um Pokémon, mano Que copiador, tá ligado? Olha aí o que ele tá fazendo com o meu Dragonite Level 56 e ele no level 15 Porque ele se transformou na Latias É óbvio que os ataques dele não vai ser, tipo Não vai ser tão fortes quanto os da Latias Mas, mano, ele fica muito forte Olha, ele é level 15 Ele deixou o meu Dragonite na metade da vida, mano Tipo, é muito alto, tá ligado? É muito alto Então, mano Vamos pegar que é um Pokémon legalzinho Pra gente ter nossa Nossa lista de Pokémonzinhos aqui, né? Então, mano Entra logo Oh, Pokémon chato Oh, meu Deus do céu Dura que você der um hit Então ele vai matar Mano, ele tá me tirando, né? Ele tá me tirando esse Ditto Não, não Ele tá me tirando mesmo Vai logo Entra nessa Oh, meu Deus do céu Nunca Aê Obrigado Tá, agora vamos colocar aqui de novo O Mewtwo Ditto, Ditto, Ditto Não, não Ó, eu vou colocar mais um De cada, mano Eu espero que venha o Mewtwo agora, mano Ó Sério, eu vou ficar muito Mano Ditto, Ditto Não, que Ditto Que Ditto aqui Tô vendo que vai vir Ditto, mano Ô Não, eu não tenho Eu nunca tenho sorte Ditto, 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 Ditto Vai, vai, vai Ditto, Ditto Ah, mano Meu Ditto, mano Ai, meu Deus Eu vou chutar a cara desse Ditto Ai, meu Deus Vai Sai daí logo Vai, tchau Ai, meu Deus do céu Tá Eu vou realar agora Eu vou realar agora os meus pokébons Porque, mano Se vir o Mewtwo Ai, a gente vai ter que Vai ser complicado Matar ele Matar não Pegar ele, mano Porque eu acho que eu nunca vi Alguém capturar um Mewtwo Com uma pokébola normal, velho Ele é muito impossível de entrar Então, o que eu vou fazer, mano Eu vou vir aqui Vou tirar o meu O Gengar Não, vou tirar o Tyranniter O Tyranniter não é tão legal assim Vou pegar o Gengar Porque o Gengar tem hipnose E também porque o Mewtwo Ele não dá dano em Gengar Tá ligado Ou dá Não lembro Não, acho que não dá não Na verdade Ah, é Acho que não dá não Beleza Deixa eu vir aqui Ai, meu Deus do céu Ai, mano Não pode vir mais um Ditto Sério Eu vou fazer dois blocos de ouro, mano Eu vou fazer tudo errado dessa vez Tudo errado Cadê a Carfim Table? Aqui Ó, eu vou fazer mais dois blocos de ouro E um de Iron, vai Ai, não vai vir Eu tô até vendo Eu tô até vendo que não vai vir Ai, meu Deus do céu E a gente pegou esse Mew A toa Tipo, a gente tem que deixar o Mew no PC Porque ele não vai virar um Mewtwo E eu não gosto assim tanto do Mew Não é um pokémon tão forte, entendeu Tá, coloca aqui Tá, galera É a última vez que a gente vai poder clonar O nosso querido do nosso Mew Vamos lá, então Aqui 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 Ai, vamos ver Ai, vai Mewtwo, 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 Mewtwo Mewtwo, Mewtwo Calma, calma Ele vai quebrar a máquina Ai, não vou não Não vou não Não vou não Não vou não Ai Calma Beleza, 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 beleza É agora Hipnose Hipnose Beleza Agora um Shadow Ball Ui Ai Tá Machucou Mas um Shadow Ball Ui, beleza Beleza Agora Vamos jogar uma Dust Ball Vai Fica Ah, todo dia Não vai fazer efeito Vai ficar Ai, meu Deus do céu Se ele tivesse ficado, mano Vai, hipnose Entra Entra, hipnose Putz O duro do Mewtwo, velho Porque Ele Tem uma habilidade chamada Pressure Pressão, tá ligado Toda vez que um Pokémon Entra em batalha com o Mewtwo Olha lá Ai, misericórdia Os PPs do ataque Eles diminuem pela metade Tá ligado Tipo, ó Se eu usar um Thunder Raver Ele tem 20 de PP Tipo Um Thunder Raver Era pra usar um de PP Ele vai usar dois Porque o Mewtwo Exerce pressão, digamos assim E não tá nem pegando os negócios, velho Não tá nem pegando os negócios nele Ah, misericórdia, viu Vai, Mewtwo Entra nessa Ultra Ball Ai, não vai entrar nunca Ele não vai entrar nunca Eu tenho certeza Beleza Paralisou Paralisou Ultra Ball Ultra Ball Ultra Ball Ultra Ball Vai, 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 vai Ele tem Safe Guard Tem Safe Guard Já sei que ele não vai ter Uma nature tão legal Ai, meu Deus do céu Vai Tá, galerinha Eu vou falar o seguinte Eu vou ficar atacando Ultra Ball Igual um retardado aqui Se ele entrar Entrou Se eu matar ele É, eu vou me jogar Do prédio daí Porque, mano Vai entrar? Vai entrar? Ficou? Uia Se ele tivesse dado mais uma Ele tinha entrado Tá Eu vou falar o seguinte Eu vou cortar aqui E eu já volto Beleza Capturei Capturei Galera Meu Deus Meu Deus Eu capturei um Mewtwo Com uma Pokébola normal Meu Deus Eu capturei um Mewtwo Com uma Pokébola normal Eu capturei um Mewtwo Com uma Pokébola normal Não, 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 não Eu sou o Deus do Pixel Não é possível Não, 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 não Eu sou o rei do joguinho Eu sou o rei do joguinho Eu capturei um Mewtwo Com uma Pokébola normal Eu acho que eu nunca vi Isso na minha vida, mano Eu nunca vi isso na minha vida Meu Deus do céu Eu tô até com medo de ver Olha, ele tá paralisado Com 46 de vida Meu Deus do céu Vamos relar ele Meu Deus do céu Eu peguei ele com uma outra ball Mano, você não lembra Eu contei mais de 80 Coisas Eu tô com 36 Eu gastei muita outra ball nele, mano Meu Deus Deixa eu ver ele Ele é low nele Hum Cara Ele não é ruim Ele não é ruim, entendeu Porém Não é bom também Tipo Tipo, ele podia aumentar O special attack, tá ligado Que, mano É o principal do Mewtwo Pokémon psíquico É special É só Ele tem a hora spare Como assim ele tem a hora spare já, tá ligado Ó, é special Eu tenho que achar o Movie Haliner Mas, mano Ele é o primeirão aqui, né Latias Gosto muito de você Mas foi mal, mano Voar no Mewtwo é status, né Voar no Mewtwo é status, né Tá, deixa ele no Movie Haliner Que eu vou colocar algum ataque dele Como o Recover Psych Esses ataques básicos do Mewtwo, né Onde que ele tá? Mas ele fica por aqui Mano, eu nem acredito Que eu peguei o Mewtwo Com um Pokéballo normal Sério Eu não acredito que eu fiz isso Como que eu fiz isso Eu não sei também Tá Cadê, mano Cadê o Movie Haliner Que fica por aqui, mano Ele fica por aqui Dando um rolê, mano Cadê ele? Cadê ele? Olha as coisas feias Que o Luiz fez no mapa ali Cadê Cadê esse Movie Haliner? Ai, meu Deus do céu Ai, misericórdia Cadê esse cara, mano Não é possível Vocês sabem que tem um Movie Haliner Que ele fica aqui, mano Ele fica aqui de rolê, mano Cadê esse cara? Ai, meu Deus do céu Ai Taca Ai, meu Deus do céu Será que ele não tá mais aqui? Tipo, o Movie Haliner Não tem como, tipo, morrer Tá ligado? Ele só vai Spawnar Eu acho, né? Tá Eu vou achar o Movie Haliner aqui E eu já colo, galerinha Achei o véio Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom, ele tem Confuser Não gosto muito Recover Recover é legal Recover é legal Beleza Vou pôr um Psych também aqui nele Aqui no lugar do Disable Deixa eu ver mais Psycho Cut Cara, é um ataque legal Mas eu não vou deixar não, mano Bom, ele vai aprender depois um Psych Strike, né? Que eu vou deixar nele também Que, mano, é o melhor ataque psíquico dele E é isso aí, mano Eu vou deixar ele assim mais ou menos Eu, eu acho que eu vou colocar nele depois Se eu achar um TM, mano Um Shadow Ball Alguma, um ataque Tipo, Ghost, tá ligado? Sei lá Porque, mano O Aurisfer é um bom ataque Pra counter Tirante Mas sei lá, velho Tipo, eu não vou ter com quem lutar Com o Tirante aqui Eu tenho que lutar Aquele treinador lendário lá, mano Que ele tem um Mewtwo Então, mano Um Shadow Ball vai ser muito bom Porque vai entrar legal Um Shadow Ball nele Mas, galera É isso aí O vídeo, mano Eu nunca vi ninguém Capturar um Mewtwo, mano Sem ser com Master Ball Com Park Ball Eu nunca vi, mano É a primeira vez, mano Eu nem sabia se era possível isso Mas hoje está comprovado Com vocês aí Que é possível capturar um Mewtwo Com Ultra Ball, velho Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não sabe Deixe seu like Seu like aqui embaixo Porque é muito importante Para o vídeo e para o canal Aqui embaixo tem o botão Escrito inscrever-se, mano Se você não estiver inscrito Se inscreve, beleza E é nóis, galerinha Bom, ativa o sininho Me segue no Twitter No Instagram No Snapchat E é nóis Um beijo para vocês E eu sou o Deus do joguinho Hahahaha